Salve rapaziada Rapaziada, estamos quase chegando na trilhinha Desceu o manualzinho aqui Sua ventania que está aqui, você olha Estou jogando a bike de lado Você é louco Como é que é o negócio lá? Unboxing 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 O cara imitando eu Agora virou xc O meu está mais careca Dirigindo meu carro Tem escrito mito Mito Que ele é um mito Isso é um mito Olha o Adriano Olha o Spiner Aaaaaaah É ai que abre, achei que era Gui Pega no meu pão Vem, vou deixar minha bolsa lá no meio ainda Aproveita vai mostrando Você aprender qual é que é Neste lugarzinho aqui Oh Aqui é Ah Nossa Vamos descer meio devagarzinho então Só para demonstrar o caminho para o Creito Silva Não sabe? Tem que deixar a bolsa lá também Vamos devagarzinho Por enquanto Não Vem por aqui Vem devagar que eu vou ir devagar agora Não vou correndo não Vamos devagarzinho Olha Tem uma escada de pedra aqui mano Vem aqui e olha Aqui é downhill mesmo fi Olha Só essa parte né, porque o resto Eita Nossa Como é que eu vou entrar correndo aqui igual eu fazia Ah que cê foda Ai que tapou Nossa Senhora Ah Caralho, não tinha visto esse caminho não Essa trilhinha já veio uma vez já galera Massa aqui Oh, desviei dos espinhos ali Foi descendo ó Esse caminho aqui Uhuuu Vai que embala aqui em viado Aí eu não lembro Nossa, vai crescer o mato aqui mano Tá limpinho o rabo aqui agora Aí aqui O grande morro Ha Ó galera ó Parece ser pequenininho Mas o bicho é inclinado Que puta que pariu Mas é isso aí Aí vamos tirar um pouco dos galhos ali na frente E mostrar o lugar pro piá É isso aí Mano vai descer por aqui ó Rapaziada ó Mas olha as bikes lá em cima ó Não sei se na GoPro vai dar pra ver Mas é muito inclinado mano Tamo Piá ali tá conhecendo os lugares da pista Olha que descer ali, aí depois esse outro morro ali que não vai descer, que ele é mais pampa ainda velho, então vamos descer uma vez, aí depois ele desce moendo mesmo velho, e o mouse aqui debaixo, o meu iphone, quer deixar a minha bolsa, a minha bolsa aqui o senhor, do Adriano também tá aqui, ai sim é, Adriano tira aquele ali debaixo ali ó, falei, olha aqui ó, põe aí, não vou, fica ali embaixo pô, ué mas, vou descer não, cê tá louco, vamo descer uma vez só, devagarzinho mano, tem aquele freio lá, ô, freio o que, que coisa ali é dessa, dá pra você ficar aqui embaixo, é grande, ué, eu ia falar pra você filmar com o meu self mano, ah não, deixa eu descer uma vez primeiro, onde que é a minha oposição, depois eu te mando o Haroldo, não é que eu mando pelo ar, se ele perde qualidade o vídeo, calma você pega meu cabo e passa pro seu PC ô, chega moleque que desgraça velho, eu vou cair olha aqui mano, muito inclinado aqui dava pra não fazer um um gaps, nossa verdade olha aqui mano, aqui é muito inclinado depois ainda vai descer isso aqui ó, chega mais esse aqui ó esse aqui é o mais louco daqui ó desce ali a quebradeira lá em cima ó, ó o paredão lá em cima isso aqui é massa rapaziada ó, é umas pedras no meio também ó aqui ó, pedra solta ó não, mostra o meu ângulo que eu tô andando e fez ver como é que é inclinado então rapaziada é, aqui dá até pra fazer uma pista de DH mesmo, no caso dos morros aqui né e tal, ali tem um mais inclinado, depois a gente vai descer mas aqui não é nenhuma pista é mais uma trilina, vai só viver alguns segundos de emoção como se tivesse uma pista de downhill né Adrian só falta umas rampas, meter uma rampa lá fica massa aí ó é quebradeira mesmo aqui velho a massa tô muito velho por isso ela tem 22 anos, tá velho já para olha lá galera ó na GoPro aparece tudo mais pequeno sempre assim, pôr o cara com o meu celular virar com o meu celular pra vocês entenderem que bichinho é, então ó aqui é pedra solta aqui vem correndo assim ó dessa beiradinha e vral aqui é tenso galera mete o vral nela, vai as bicon ali vai difícil subir aqui ó olha as pedras aqui galera ó que é massa velho dá um mal no cu que mal desgraçado é ruim pra subir velho subir com a bike entra na pera a gente é pesada rapaz, bico inclinadão mesmo falta as pedras que fogem também né pera aí, pera aí pera aí esse mato que a gente tem que abrir Adrian olha aí rapaziada que essa parte do começo ali ó que eu falei, vem por aqui e aí a escada de pedra ó como é que ó vem assim aí desce que é uma parte de pedreira bem massa dessa trilhinha tops olha lá não é na GoPro aparece tudo retinho né mas isso aqui é um pouquinho inclinadinho isso aqui não é tanto não mas o de baixo lá é inclinado subi por aqui subi tudo que desce tem que subir né galera agora ainda vai descer com emoção né mano porque nós só descer eu mostrando a pista ali pro Pia que eu não conheci isso assim mano vamos na frente primeiro então depois você ó aqui não é campeonato não mano vamos de boa fazer nosso rolê depois na próxima se der mais coragem solta mais freio velho porque faz tempo que eu não ando aqui você também né mano nossa eu faz tempo que eu não ando em lugar nenhum faz uns 3 meses que eu não venho aqui mano mas então partiu bora vamos muito rápido não vamos só pra dar um tirar um rolê mesmo olha esse carro de pedra ó marcha pulando mano tem essa rampinha aqui ó eita porra entrei o lugar errado olha o Adriano vindo ali ah bike vamos avisar o amigo nosso caminhozinho vai tenso rapaz do céu rapaz do céu uau caralho nossa mano bro ah para velho filho da puta desgraçado quase mata eu seérie desci sem treto fora hein velho você é louco irmão nossa desci muito rápido falei a camisa moleque caiu ta bem mano vou louco pode crer E aí E aí E aí E aí E aí Ai, meu Deus! Nossa, eu desci muito rápido, creio! Abriu a camisa, irmão! Como é que é essa daí, mano? Capotou! Chama, filho! Foi rápido, hein, velho? Pô! Já comecei errado lá em cima! Eu desci com a roda traseira arrastando, não parava! Que medo! Aí, rapaziada, vocês acham que o tombinho dele foi fraco, ó? Olha a Spiner 300 dele, ó! Entortou a espiga, mano! Não sei se vocês vão conseguir ver! Tá pra trás pra caramba, mano! Tem que descer pra cá, ó! É, velho, ela tá descendo... Nossa! Mano, você deu no meio, velho! Eu não sei se eu peguei com a GoPro, velho! Mas deu no meio, velho! Ficou descascar uma tinta aqui, ó! Ficou descascar uma tinta? Olha aí! Será que não trincou, não, mano? Não, terno, carai! Que louco, Adriano! Ih, Adriano! Será que não trincou, não, velho? Trincou, não! Só deu aquele choque no quadro! Filma esse banco aqui pra nós! Olha o banco dele! Que dedo lindo! Nossa! Olha isso! Pô, mas tá muito torto! E só tá com o da frente também, ó! Mas tá tendo um pouquinho ainda! Ele saiu a tinta do quadro, não sei não se trincou! Será que é embaixo? É embaixo que é suave! Mas banco, rapaz! Rodou o bagulho! Você não enfiou ela no meio da arma pra parar! Ah, eu pensei! Você sabe o que eu fiquei pensando? Mas desceu rápido demais, galera! Galera, ela desceu muito rápido, mano! Eu acho que foi as descidas mais rápidas que eu já dei aqui, já, mano! Foi muito rápido, velho! Mano! Ele passa ali, ó! A teia de aranha segurava ele! A teia de aranha quase segurou ele, rapaz! Mano, eu juro que eu achei que ia cair nessa vez, velho! Mas se não laçou, eu caio! É sério? Não! Vamos descer rápido, hein, velho! Você é louco! Caralho, vai! Você amassou, acho que vai voltar! Nossa, mano! Tá em torno de espiga, velho! Tem que estar lá embaixo também, né, o Arobo? Não é! Eu não amassei de aqui comigo! Eu não amassei de caindo! Arobo! Crenci, vai descer uma vez? Ah, vou, cara! Útima vez que eu descer o morro, eu quebrei meu gravículo! Ô, louco! Desceu, tem que subir agora, hein! Difícil, mano! Isso aqui é muito inclinado, parece que não é, ó! Mas é bem inclinado, mano! Olha lá o trabalho, dá pra subir! O PA ali caiu, mano, amigo meu! Caiu ali embaixo, bem no finalzinho! Mas vai descer de novo, né? Não sei se ele vai correr muito agora, porque... Ele caiu, né, mano? Quando você cai, você fica um medinho, né? Um leve medo! Como sempre, né? Aquela vez que eu caí também, vou voltar a andar... Foi ruim, foi difícil, porque... Você fica com muito medo, mano! Fica com receio, tá ligado? É ruim! Vem esse aí, rapaziada! Vem esse aí, rapaziada! Vem esse aí, rapaziada! Praticamente é uma montanha isso aqui, né? Acho que bem pequena, bem pequena! Ah! Ah! Olha só aqui, velho! Ah! Vai que pesado demais! Vem! Sim, rapaziada, na hora que eu subir lá de novo Eu volto a gravar com vocês Que ainda vai descer esse aqui mais uma vez Depois ainda vai descer o outro ali que é pior Mais louco É isso aí Mano, você vê que não dá pra você descer, mano Tipo, se tiver com medo Você para, tá ligado O desce vai agardinho, mano, entendeu O problema não é medo, o problema é Hã? O problema é a bike, vamos descer então? Vamos Eu não vou descer muito rápido agora não Agora eu falei a mesma coisa E assim, mano, solta mais cuidado Tu vai na frente ou vou na frente? Deixa eu que vou na frente, mano, que você tá com um pouco de medo agora Melhor ir atrás, né O problema é o meu medo, o problema é a bike ruim Entendi, que foda, mano, o bike fica torta Mas vamos então? Vamos Mano, não solta muito freio não, pode agarrar um pouco agora, pode crer? Vamos lá Não sei, mano Vai, mano, vai controlando, não precisa correr não Ah, eu vou na frente Ah, peraí Ah Ah, o pneu furou, parece Vai, vamos, vamos ver Parece que furou mesmo Bora, bicho Vamos ver nas pedras, eu vou saber se furou ou não Eu vou ir mais de boa agora, galera Porque eu tô com receio, por causa do meu amigo também Ele caiu, eu fico tenso Toda vez eu esqueço o lugar que eu vou entrar, vai Mike Rapaz do céu Agora ela embalou, hein Aô, boy brabo Meu pau, velho Nossa, agora ela embalou demais Você é louco Tá pegando o bagulho Solta um pouco mais, pra soltar, pra soltar Cuidado Aê, viado Tá da hora, mano, desceu um pouco de lugar, mas tá massa Tá massa, tá massa Superou o medo, tá massa, mano Cheguei lá em cima, a bike travou o pneu Ah Se tiver exercício, tinha que ir de boca de novo Sério? Travou? Travou Caralho É, rapaziada Ele não vai descer ali, não Aqui não, porque Ele deixou a bike dele até ali em cima Que é o caminho de ir embora Hã? Pegar uma pegada aí? É, vai pegar daqui, porque dali de cima, mano Tem mó pau zaiado ali, ó É foda Quase que eu caí Ô, você tá vendo que o perigo, velho Se eu caio aqui, eu posso Eu caio até não sei Pra mais Mas isso aí, rapaziada Ficou com um pouco de medo de Cair aqui Quer dizer, de andar Descer aqui, mano Mas eu tô com medo também, velho Que eu pego o receio Tá ligado? Mas mesmo assim, eu vou descer do mesmo jeito, né, mano Só que mais borecado, né, velho Porque que é É osso, mano Quase que eu ia aqui agora De bobeira Olha lá como é que é pra descer, galera Parece que é fácil, né Olha lá É muito massa ver os caras descendo aqui Acompanhar o óculos É tenso Uau, caralho Nossa, que descida, mano Oh, caralho Acompanhar o óculos